Ai, roupa suja lava-se em casa de facto, de facto, mas já não tínhamos fio de conversa para estender tantos fatos E não argumentos contra fatos, a corda arrebentou para os dois, sim, fomos os dois fracos Era para sermos humildes, mas ninguém quis selo, preferimos ser frios, ninguém quis quebrar o gelo E pá, já não tínhamos parágrafo, e esse ponto final, no final de cada texto, é o fim Parece mentira, mas é verdade Tá tipo que a nossa estela acabou, o nosso dealer ficou sem dor Tava a tentar viver desse amor, mas tipo amor, é mesmo a dor E a solução não é guardar rancor, mas tinha os momentos que foram bons Tava a tentar viver desse amor, mas tipo amor, é mesmo a dor Já fomos, Adão e Eva, para isolar, mas outro inferno, tá pipocar? Ninguém assuma a culpa, deixamos tempo passar, preferimos ser mudo, silêncio é falar Tu me irritas facilmente e vice-versa, tantas trocas de palavras, distante de ser conversa Abrimos as bocas, só grito na fala, às vezes algo do DJ, só ouve se cala Fingindo cabeça erguida, sofro o coração, caiu a ficha e no chão, só vejo a solidão Parvos, sacrificamos o amor, azar no custo, eu te perdi, tu me perdeste, desfavor A nossa estrada acabou, o nosso estilo ficou sem dor Tava a tentar viver desse amor, mas tipo amor, é mesmo a dor E a solução não é guardar rancor, mas tinha os momentos que foram bons Tava a tentar viver desse amor, mas tipo amor, é mesmo a dor Liberdade, anormal, agora é o novo normal, cumbas destrapadas, não há socialismo no casal Ficarismo, cada um, cada qual, já não sentimos ciúma, anestesia é passional Tão frio, ninguém quis quebrar o gelo, é pra sermos unidos Ninguém quis selo, selo e carimbo mostram um fim autenticado Pelo justo é claro que tamo a viajar pra esse estado Crise profunda, relação a se afogar Amor, respiração, boca a boca para a salvar, os dois, temos pingos de culpa nisso Mas pingo em favor, isso é chuva de granito A nossa estrada acabou, o nosso estilo ficou sem dor Tava a tentar viver desse amor, mas tipo amor, é mesmo a dor E a solução não é guardar rancor, mas tinha os momentos que foram bons Tava a tentar viver desse amor, mas tipo amor, é mesmo a dor É o fim Parece mentira, mas é verdade É o fim Game over Finish Parece mentira, mas é verdade Parece mentira, mas é verdade É o fim Parece mentira, mas é verdade É o fim Muito bem, muito bem, muito bem É o fim É o fim Tudo bem, muito bem, muito bem É o fim É o fim É o fim É o fim